Legal galera, Adriano Silva falando, valeu galera, tamo juntos Olha, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever no canal do Danilo Poeta Ruperval É no Youtube, tá? Poeta Ruperval Eventos Então se inscreve lá porque o cara é show trazendo sempre os eventos de Cruzeiro do Sul Tá certo galera? Valeu, tamo juntos